E tu trabalha com muitas marcas no teu Instagram, pelo que eu vejo, né? Marcas grandes, assim, tipo, de shampoo, de... É, é, tipo, o meu trabalho principal é fazer publis no Instagram, etc. Tipo, eu tenho a minha carreira como cantora, já fiz trabalho como atriz, essas coisas, né? Mas a principal, hoje em dia, é trabalhar com a internet, fazer publis, essas coisas, divulgar marcas, etc. Mas eu quero muito crescer e ter meu trabalho também poder só depender da música também, eu acho muito legal. Mas nem se você ver a Anitta, ela é muito grande, mas ela faz publis no Instagram. Não, exatamente, eu nunca imagino eu deixando de ser influenciadora ou criadora de conteúdo, sabe? Porque, na real, tá todo mundo meio que virando, né? É, não tem como, né? E ajuda muito, né? Você ter a sua base de fãs. Sim, sim. E eu sinto que eles engajam muito mais quando eles te conhecem mesmo, né? Te conhecem pessoalmente, né? Eu acho que isso, pra mim, é o principal. Tipo, de ser tão verdadeiro das pessoas me conhecerem tanto que eu sinto que elas se sentem mais parte mesmo, sabe? Acho que ter uma comunidade é o que mais tem feito sucesso. Tanto que essa galera da Twitch, por exemplo, streamers, eles são os mais engajados, né? Porque eles têm uma comunidade muito forte, né? Tipo, muito. Acho que a galera é a galera mais engajada mesmo. E falando em Twitch, você entrou pra Loud agora, né? Sim. Você vai... Vai ser só os músicos dele ou vai, tipo, fazer game também, gameplay? É, então. A Loud, ela começou com uma organização, né, de esporte, né? Antes eles nem faziam vídeo, assim. Era mais de Free Fire, né? Eles tinham os Pro Players. É focado, né? É. Aí eles começaram a fazer os vídeos, mas hoje em dia, tipo, eles têm os influenciadores, que eu também vou fazer vídeo lá. E eles têm a Loud Beats, que é de música também, né? Então... Pô, assim, se surgir a oportunidade, acho que convivendo com a galera de eu começar a jogar alguma coisa, eu gosto muito disso. Eu já até tentei fazer live na Twitch. Eu fiz uma época, assim. Ganhei o verificado lá. Eu fiz uma... Que jogo tu curte? Cara, eu... Eu já joguei um pouco de tudo, na real. É porque eu sou muito tímida. Eu queria conseguir jogar jogo online, mas eu fico... Me dá nervoso. Mas como assim? Tipo, sei lá, tem que jogar com outras pessoas. Aí você acaba caindo com umas pessoas que você não conhece, as pessoas querem ganhar e eu não sei jogar, e aí... Você já jogou Among? Nossa, eu odeio. Sério? Porque eu fico nervosa. Mas é com a galera que você conhece. Mesmo assim. Mesmo assim? Eu fico muito nervosa. Não sei o que rola. Depois eu tentei jogar. Eu brigava. Foi eu não. Eu xingava a pessoa. Prova que foi eu. Mano, eu levo a sério as coisas. É, não. Ele é muito... E tipo, mas parou, né? O hype do Among Us, né? Mano, tipo assim, ele já era famoso. A gente não conhecia. É, sim. Mas ele era famoso. Aí, do nada, ele estourou pro mundo todo, mano. Sim. Porque ele é bem antigo, esse jogo. É, ele é mais antigo. Mas ele ganhou como melhor jogo, acho que 2020. Eu lembro até uma galera reclamando, porque ele não é de 2020, né? É, 2011, se eu não me engano. Caraca, ele é velho assim? Ele é velho. Nossa, é muito velho. E ele estourou. Foi, tipo, um dos mais vendidos ano passado, né? É, na quarentena tava muito no hype, né? Só tinha pedido isso. Pô, porque foi ideal, né? A galera tava longe. Aí era um lugar pra todo mundo se divertir junto. Era uma forma de interagir com os teus amigos que tava longe, né? Minha namorada veio de lá. Eu tive uma briga feia. Tipo, ela não era minha namorada. Eu tive uma briga feia com ela. Você conheceu ela lá? Aham. Tá me tirando. Como assim? Quanto é essa história? Como assim? Não, tipo assim, o primo dela tem um DDTank. Não sei se tu conhece. É um jogo. Eu jogava o jogo dele e conversava com ele. Aí ele, mano, vamos jogar Among. De Among? Não sei o que é isso, não. Ele levou. Aí eu conheci ela lá. Aí a gente teve uma briga feia que eu peguei pesado com ela. Nossa. Prova que foi Mas por ligação? Vocês entraram em ligação? A gente fica no Discord, né? Sim. É porque você pode jogar por chat, mas é horrível, né? Isso. Não, é todo mundo em ligação. Aí eu aposto. Vou apostar, então. 500 reais. Aí eu ganhei, que ela tava errada. Aí eu comecei a cobrar pesado. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu, tipo, bem chato. Só que eu não queria o dinheiro, mas, tipo, eu levo a sério. Queria encher o saco, né? Aí ela parou de jogar e ficou triste, porque ela é bem sensível. E eu tava pegando pesado ali. Porque eu xingo, mano. Não foi o que matei não. Pedinho. Prova. Mas no jogo, né? Sim, sim. Aí depois eu fui lá e pedi desculpa. Ela achava que eu era um monstro. Eu fui lá e pedi desculpa. Ela, nossa, como assim, ele veio me pedir desculpa? Desceu do salto. Aí ela foi ver os vídeos meus e falou, nossa, você é um cara legal, né? Ela sabia que você era conhecida? Não. Tipo, ela sabia, mas não sabia nem o que eu fazia, que eu cantava nem nada. Aí, quando a gente começou a conversar, aí o primo dela marcou um encontro pra gente fazer uma viagem junto. Ela tava lá. Tá legal. Aí na hora que ela viu o pai aqui, infelizmente o coração não aguentou, né, parceiro? Foi isso que aconteceu. O cara conseguiu uma namorada no Among Us. É, mano. Muito legal. Eu não sabia dessa história. Ah, então, fez uma... Foi importante pra você esse joguinho. O Among foi importante. Não é não, é? Também eu consegui namorar alguém lá. Um lugar que você tá mentindo, tá ligado? Não, eu namorei ela. Eu namorei ela no jogo, cara. Conheci ela por lá. Foi um web namorou. Teve um web namorado. Teve um web namorado dela. Ela lá em Minas, você aqui, vocês se encontravam no Among Us e ficavam um correndo com o outro. Não, não teve. Ela é de Minas? É, é de Minas. Mas ela tá morando aqui? Não, ela mora em Minas. Não, ela... Tipo, eu fico lá e ela vem pra cá. Ah, vocês ficam revezando. Não sei. Sábado. Cheguei sábado. Sábado, cheguei. Aí vou terminar aqui, vou pra lá. Ou ela vai vir pra cá, na real, e a gente fica assim. Ah, mas que bom, consegue. Porque namorar à distância, assim, completamente, deve ser... Ah, tem gente que namora à distância mesmo. Ficar meses, né? Aí não dá, não. Tipo, fica dois, três meses, aí se vê uma vez. É difícil, mas que bom que vocês conseguem. E o jogo que tu gosta, que ele perguntou. Ah, tá, é. Ah, enfim. Mas aí eu já joguei, tipo, de tudo. Eu já tentei jogar LOL. Eu jogava Valorant com os meus amigos, assim, mas, tipo... Valorant eu não consigo. Não, eu acho muito legal. Tipo, Valorant é de... É tipo... Também é do... Da empresa do LOL, mas é de tiro. Tipo um CS, sabe CS? Só que tem poderzinho. Isso aqui tem magia, né? É que pelo que eu te conheço, assim, pelos dias que a gente passou junto, tu é bem sensível, né? Tu não liga de violência jogar um negócio violento, essas coisas? Não, por que você achou que eu sou bem sensível? Não, tipo, sei lá. Tipo, ai, num animalzinho, essas coisas. Tipo assim, entendeu? Entendi. Eu não entendi de onde ver essa interpretação. Ah, não, é. Acho que são certos contextos, mas não é um jogo violento. Não tem sangue. É que eu não faço ideia de como que seja. Não, ele é bem colorido, na verdade. Ele é bem bonitinho, né? É, ele é tipo Fortnite, assim. Ele é coloridão. É, o Fortnite, sabe? Já jogou? Fortnite, já joguei. É, ele é bem colorido, assim. Tipo, não é violento. Você mata as pessoas, mas não é violento. Você já jogou Fortnite? Não, o Fortnite acho que é o único que eu nunca tentei jogar. Nem tenta. Mas eu acho muito difícil, assim. É porque você tem que construir, cara. Você é um pedreiro, entendeu? Isso eu já não consigo. Porque, tipo, eu já joguei, por exemplo, COD e Free Fire no celular. Sim. E aí, que são esse mesmo jeitinho de Battle Royale do Fortnite, né? Que é ficar sobreviver. Eu já acho muito difícil. Aí imagina ter que construir também, aí eu já nem tento. Mano, e tipo, o cara constrói um prédio, vai sair um prédio em um segundo, ele faz assim, ó. É, então, eu não consigo. Ele sobe lá, ele tá lá no topo, você tá lá igual um idiota lá embaixo, cara. Você já viu a galera jogando? Tipo, eles botam o negócio assim. O teclado torto, né? E fica, sei lá. Eu desisti por causa disso. Mas você jogava no computador? É, mas eu desisti. Não dá, porque os caras são doentes, mano. É, não. Não dá, tipo. Os caras ajustam o comando pra ficar tudo pertinho, assim, certinho. Aí só... Os caras que compram a tela desse tamanho, que aí ele consegue... Assim, né? E tem bastante gente mais nova, né? Tipo, no Fortnite. Tem, meu Deus. E aí a galera é mais viciada ainda, né? Quanto mais novo... Eu acho que 2019, 2020, foi o Fortnite. O jogo de momento, assim, aí parou, né? Deu uma caída. Agora é o Free Fire. É, o Free Fire tá bastante, né? Você já jogou o Free Fire? Eu já joguei no celular. Eu jogava em 2019. Eu joguei, assim, mais, assim. Mas aí eu parei. Mas ele também fica bem alto, porque todo mundo consegue jogar, né? Porque ele é um jogo leve, assim. Dá em todo o celular. É quase a mesma perda do Among Us. Tu fala pro pessoal, ela vai conseguir baixar, tá ligado? É, porque não é uma coisa... Tipo, dá pra tu jogar com o amigo teu no serviço, que nem o cara comecei a jogar. O Among, ele veio pro celular agora? Então veio? Porque antes era só contador, o Among. É pro celular, né? É, tem celular também. Tipo, eu joguei bastante pelo celular. Em que ano? Não, pô. Ah, mesmo tempo. Mesmo tempo. Sempre teve celular. Pra mim era o mais famoso era o celular. Na real, eu nem sabia o que tinha pelo computador, pra tu ver. Sério? Ah, não. Você pega na Steam. Eu tinha no... É, eu tinha no Steam. Era 11,90, né? Um negócio assim. É, no celular era de graça, né? Eu acho que era, né? No celular era de graça. É, no celular é gratuito. Me roubaram. Caralho. Agora o Steam me deu 11,90, que a gente ficou... Gasolina tá caro. Ele pagou pra jogar o aplicativo grátis. Não, mas é gratuito. Mas e aí como que a Laude entrou na tua vida, assim? Ah, então, eu já conhecia, assim, eu já assistia os vídeos, já conhecia de nome, principalmente na quarentena, que acho que foi quando eles cresceram mais, né? Porque eles são bem recentes, né? Acho que eles existem desde 2018, 2019, assim. É bem recente. E aí eu já conhecia eles, tudo mais. E aí eu já seguia eles, tipo, os integrantes, assim, principalmente os influenciadores e os pró-players. Eu conheço menos, né? Porque eu não acompanho muito. Mas eu já seguia os influenciadores e tal. Eles me seguiam de volta. Então, provavelmente, já conheci o meu nome. Depois eu fiquei sabendo que eles me indicaram lá dentro. Não, eles me contaram só depois, assim. Achei legal. E aí eu recebi uma mensagem do PH, né? Do Play Hard. E aí ele conversando comigo, assim. Tipo, pô, tudo bem? Tal, Zá, como você faz? Quanto tempo você tem? O que você faz? Começamos a conversar. E aí ele começou a apresentar a Laude, assim. Falou, você conhece a Laude? Falei, conheço. Já tinha acompanhado. A gente também tem um projeto musical. A gente começou a entrar em reunião. E eu sempre curti muito eles, porque eles são, primeiro, porque eles são enormes, né? É os maiores, né? Não tem nem... É a maior organização, assim, né? Não tem comparação, né? E eles têm uma base muito legal, assim, sabe? Tipo, eles dão um apoio mesmo 360, sabe? Então, tipo, preciso tirar foto? Pá, preciso de uma equipe que ajude isso. Ah, eu quero virar youtuber agora, tá? A gente edita os seus vídeos, dê uma ideia de roteiro. Tipo, eles fazem tudo que você precisar, eles fazem. É que eu já tenho... Eu já sou muito acostumada. Principalmente quem vem, tipo, do nada. Que eles têm muito a galera que eles pegam, assim, e nem tem esse apoio ainda. Eu já... Como eu trabalho faz tempo, assim, eu já tô mais acostumada, né? Mas eles têm toda a base pra quem precisa, assim. E aí eu falei, pô, uma oportunidade de ouro, né? Muito legal. E a gente começou a conversar. Mas isso foi em junho, acho. Eu só fui anunciada em novembro. Então, tipo, pra você ver que tem, tipo, um tempo. Um tempão, assim. E aí, é. Aí eu fui conhecendo as pessoas. Aí eu fui numa festa escondida. Tipo, porque eles... Do teu pai? Hã? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Escondida de quem? Escondida da internet. Ah, tá. Uma festa da... Uma festa da lounge? Uma festa da lounge. Não, não. Escondida da lounge. Não, não. É porque eu não... É porque não pode mostrar. Eles têm isso, né? De anunciar, de ser segredo. E aí teve uma festa aí. Eles falaram, ah, vai lá pra você conhecer nas pessoas, né? Porque eles têm muito isso de, tipo... Eles são meio que família mesmo. Porque eles vivem juntos. Tipo, pode morar lá na mansão com eles. Eles têm várias mansões onde a galera mora. Então, eles têm muito isso do convívio, né? E aí a equipe falou... Ah, eles oferecem um lugar pra morar em coletivo. Sim, a maioria da galera mora. É porque eu... É principalmente porque eles chamam muita gente que também é... É... Mora longe, né? Então, muita gente, tipo... Tem gente que mora em Sorocaba. Você já morava aqui, né? É, então eu já... Como eu já moro aqui, acho que eu não preciso desse suporte tanto assim. Mas eu já falei que eu queria um quarto. Lá não pode arranjar um quarto pra mim? Que aí, tipo, você for gravar, né? E tudo mais como é lá na... A mansão é... Carapicuíba, assim. É perto onde você mora, né? É na granja, né? É na granja. É atrás do meu condomínio. É que é cotia. É tipo cotia. Mas é logo depois vira... É na fazendinha, na real. É, não sei. A Taiga falou lá no... Não teve evento pra mim que era na fazendinha. É. Aí eu não decorei os nomes das coisas, não. Mas é nessa área aí. Aquela mora que é a mansão? É, ela mora na mansão. Ah, então é lá, é do lado. É porque são cinco. E são tudo nessa área. Tem um só que é o CT do LOL, que aí é Vila Madalena, se eu não me engano. Mas o resto é tudo pra aquela área. E dá, tipo, 50 minutos pra minha casa. É, ok. Então, tipo, se eu for gravar de noite, já falei. Deixa um quarto que eu durmo, pelo menos, né? Pra não ter que voltar. Mas é, mas eles dão um suporte muito legal. E aí é recente, né? Você foi no meu evento, né? Foi. Do negócio da minha música. E hoje uma é focada no... Tipo, uma é pros caras do game e a outra é pros influenciadores. Não, eles misturam, né? Ou isso com a conjunto. Não, não. É tipo, não, é separado. Tem a mansão... Ah, você fala o que é a casa? A mansão, é isso. Ah, acho que você falou o Loud. Loud 1 e Loud 2. Ah, não, não. Tudo Loud. Mas tem a mansão, tipo, a que eu vou mais é a mansão dos influenciadores. E aí tem a mansão do Fortnite, tem a mansão do Free Fire, tem a mansão dos emuladores, que também jogam Free Fire, mas jogam Free Fire no computador, né? E aí tem o CT do LOL. Puta, deve ter mais alguma que eu tô esquecendo, mas é tipo isso aí. É separadinho. Eu não acompanho um game, eu não manjo de nada. Mas eu conheci o Play Hard, tipo, ele tinha 500 mil inscritos e ele foi morar nos Estados Unidos. Eu sempre gostei de ver vídeos de lá. Eu acho que ele tava na faculdade e eu acompanhei tudo dele nos Estados Unidos. Isso em 2017, 16, não sei. Aí eu tava de boa em casa lá, os caras, mas o Coringa tá morando no seu condomínio. O Coringa veio pra cá, quem é esse cara, mano? É o Coringa do filme? Todo mundo, mas o Coringa foi morar no seu condomínio, mano, que diabo é Coringa, mano? Aí mandaram o perfil abrir, falei, o cara é gigante, eu nem sei quem é, tipo, não desmerecei, mas eu não sabia quem era. O cara é enorme, né? Que é um fenômeno de crescimento rápido, né? Sim, e também é nichado, né? Tipo, se você não faz parte da bolha, agora que tá saindo. Aí eu entrei nos Estados Unidos dele, ele falou, tá no meu condomínio mesmo, ele numa motinha, eu peguei e mandei uma mensagem brincando assim, aí, mano, você atropelou o meu gato. Aí ele, nossa, mano, ele, nossa, mano, atropelei o meu gato, falei, tô brincando, pô, tô zoando, é brincadeira. Aí depois o, aí o Laudigusta vai pra lá direto. Ah, o Gusto mora na mansão dos influenciadores, ele é cantor, mas ele mora lá. Mas ele sempre é pra casa do Coringa, ele ia lá pra casa também, ele foi lá. Ah, ele é muito legal. Aí, tipo, o primeiro que eu tive contato assim foi o Coringa. Aí depois o Gusto, aí a Taiga lá, tipo, lá no seu evento. Ah, sim. Ah, você conversou com a galera lá? É que o Masca é tímido, né? É, eu sou tímido. Tipo, eu imaginava que você fosse mais, ah, sei lá, não sei, eu tenho essa visão da galera do trap, de ser mais, tipo, pô, de conversar mais, mas você é mais na sua. É que eu acho que você é droga e não bebo álcool, né? Entendi, isso é diferenciado. Tipo, os caras drogados, os caras, aí, eu sou careta. É, eu sou. Bem, eu sou. É. É.